Vai Passar Comida me incomoda Vai Passar Com a janta doi pra sempre assim Vai Passar Que tu passa e vem Vai Passar Se hoje um dia é de sofrer Sei que amanhã deixa de ser A dor vai esquecer de mim Vai Passar Demora Vai Passar Se a hora agora é de chorar Que isso segue e chora Vai Passar Depois melhora Vai Passar A dor agora é de levar Na escuridão embora Vai Passar Que eu jogo agora pra sempre assim Vai Passar Vai Passar Vai Passar Vai Passar Vai Passar Se hoje um dia é de sofrer Vai Passar 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 Música Música